De acordo com o mapa da violência de 2015, os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% em 10 anos no Brasil, passando de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2013. No mesmo período, o número de homicídios de mulheres caiu 9,8%. Para discutir essa violência contra as mulheres negras, uma audiência pública na Comissão Especial de Promoção à Igualdade foi proposta pelo deputado estadual Bira Coroa. Essa audiência tem o objetivo de trazer para essa casa o debate, a discussão e encontrarmos caminhos conjuntos. Repito, não pode ser visto apenas como caso de polícia o ato da violência e muito menos como problema das mulheres a situação das agressões e da violência. Na reunião, a estudante de enfermagem Raquel dos Santos lembra com tristeza a violência doméstica que a mãe dela sofreu do ex-companheiro. Foi tido como homicídio simples e foi enquadrado também na lei Maria da Penha por ser uma violência doméstica também, porque ele era ex-companheiro dela. Eles estavam separados há mais ou menos três meses. Minha mãe decidiu se separar dele porque em uma briga ele disse que minha mãe merecia apanhar. E minha mãe não suportou isso e disse que não queria mais ele. Para a deputada estadual Fabiola Mansur, a Assembleia Legislativa da Bahia está atenta à violência contra as mulheres. Isso decorre de uma série de coisas, desde uma cultura de machismo, um histórico do patriarcado, até a nós termos enfrentado problemas orçamentários para fazer valer as políticas públicas. Há também retrocessos nas pautas no Congresso Nacional. De acordo com Maísa Valle do Instituto da Mulher Negra, Odara, a realização dessa audiência na casa é importante para dar uma resposta à sociedade. Nada melhor do que se chamar o poder público, sociedade civil, para refletir sobre essa problemática e juntos tirar encaminhamentos, propostas, algum tipo de estratégia para que realmente a gente consiga reduzir o impacto desse fenômeno nas nossas vidas.